o salve rapaziada e esse ano mais um vídeo para vocês aí o vídeo já sei se vocês estão notando as diferenças no barulho da moto ó é deixei a moto só o cana vou parar aqui para mostrar para vocês como é que ficou o que eu passar para a câmera do celular rapaziada é uma toca aí ó eu vou ouvir um buraco e a ponteona né a ponteona é que está ali na verdadeira O que vocês acharam aí? Até nós comprarmos uma ponteirinha, nós vamos ter que andar assim. Só o cano. O que vocês acharam aí? Deixa aí nos comentários, agora eu vou gravar um videozinho aí, pra vocês verem como ficou o ronco dela. Rapaziada, vamos dar um rolezinho agora, de leve, só pra vocês dar uma olhada como é que ficou o bagulho. Já dá uma diferencinha legal, né? Só um rolezinho de leve aqui no bairro. Vai deixando, vai aqui quem gostou do roco do bagulho. Enquanto a gente não compra uma ponteirinha... Nós vamos andar assim, só um buraco. Ficou louco, hein? Melhor que o originalzão, né? Nem se compara, tá maluco. Andar original com uma moda dessa aqui não dá, né? Vamos poder ir muito longe. A motoca já chegou na reserva, hein? É... O bagulho é louco. O bagulho é louco. É... O bagulho é louco. Pá, a neca. O bagulho é louco. E aí? Como é que não tem a blitz? Não, eu estou ferrado não. Na bem... O time é tem blitz aqui nessa... Nessa reta aqui. Olha isso tudo que dá na troca de marcha. Kick, olha. Kick, olha. Kick, olha. Kick, olha. Já vai deixando aí nos comentários o que vocês acharam do bagulhão Salcana. Ah, eu gostei pra caramba. O barulhinho da ponteira fica mais da hora, né, claro. Não se compara, né, assim já ficou da hora já. O barulhinho da ponteira fica mais da hora. 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 Música É isso aí rapaziada. Esse aí era o videozão. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou deixa o seu like e inscreva no canal que não for inscrito. ative as notificações e é nóis tamo junto valeu é nóis e fui